Começando aqui mais um Apostas em Minutos e o foco vai ser na Liga Europa com o confronto entre Frankfurt e Shakhtar. Começando a análise então, falando do primeiro confronto entre Frankfurt e Shakhtar que foi lá na Ucrânia. Jogo complicado, muito ofensivo, onde as duas equipes mostraram suas particularidades e criatividade também no setor ofensivo. Entretanto, mostraram também várias fragilidades no setor defensivo, o que torna esse próximo jogo agora na Alemanha muito complicado. Fazendo uma análise direta do Frankfurt, a gente sabe que é um time muito ofensivo, tem um setor de meio campo muito criativo, uma transição muito rápida do setor da defesa até o ataque, entretanto tem uma defesa que bate cabeça e deixa a desejar. Além disso, tudo que foi mencionado, a equipe do Frankfurt vem passando por um declínio técnico dentro do campeonato alemão, faz várias rodadas que não consegue vencer e vem sofrendo muitos gols dentro da competição. Do outro lado, pega uma equipe muito sólida, taticamente, a equipe do Shakhtar vem muito bem dentro da sua Liga, entretanto é uma Liga muito mais frágil do que a Bundesliga. Outro porém que precisa ser feito é que no confronto entre Shakhtar e o Frankfurt lá na Ucrânia, o jogo foi muito ofensivo, o Shakhtar teve uma certa vantagem no confronto por ser uma equipe mais dominante, uma equipe mais ativa, porém o Frankfurt conseguiu furar várias vezes o bloqueio do Shakhtar e se mostrou uma equipe muito coesa e muito objetiva dentro do confronto, o que pode ser um grande problema para a defesa do Shakhtar nesse jogo. Falando agora sobre apostas para esse confronto dentro da Liga Europa, mostrando aqui a interface da Bet365, já abri aqui o confronto entre Frankfurt e Shakhtar, a aposta que eu tenho para esse confronto vai estar aqui em gols e vai ser uma aposta em ambas as equipes marcando gols com uma stake e small numa odd 1.66, ambas as equipes marcando gols, uma odd 1.66 e uma stake e small. E os motivos que me levam a estar efetuando essa aposta na direção de ambas as equipes marcando gols fica por conta que as duas equipes mantêm sistemas defensivos que se expõem muito ao adversário enquanto as equipes atacam. Outra particularidade é que a equipe do Shakhtar costuma manter muita aposta de bola e joga de forma ativa no jogo, enquanto a equipe do Frankfurt é uma equipe muito mais reativa, que explora muito mais contra-ataques e também explora muito mais os erros do adversário, o que acaba propondo jogo de ataque e contra-ataque e jogo de falhas. E como os dois sistemas defensivos falham muito, esse jogo fica propício para finalizações que podem gerar muitos gols. se torna interessante uma aposta em over, mas nessa situação exclusiva eu prefiro um ambas as equipes marcando gols para esse duelo. Então essa foi a nossa análise para o confronto entre Frankfurt e Shakhtar, espero que vocês tenham gostado e também espero que essa análise venha a ser lucrativa. Qualquer dúvida é só botar nos comentários, como qualquer sugestão também, além de se quiser me xingar, fica à vontade. Galera, um grande abraço e até o próximo vídeo.